Quantas vezes você estava na maior pendenga do mundo, doente, passando nessa idade, mas não tem que dar o dízimo, porque senão o devorador vai destruir minha vida. Pastores mentirosos, que dizem que o devorador, a lagarta, a locusta, o pulgão, o gafanhoto, são demônios, quando na verdade não são. Pastores mentirosos, que obrigam o povo a dar o dízimo por obrigação, sendo que o dízimo não é obrigatório. Sendo que toda contribuição que for dar para a igreja hoje, o que Jesus ensinou, deve ser voluntária e espontânea. Não com medo devorador e nem por obrigação de uma igreja. A presença de Deus não está mais no ministério como esse, porque Jesus nunca fez isso e nunca mandou fazer. Isso é heresia. Ei irmão, você está com problema aí? Vem aqui receber um milagre, vem fazer a campanha. A presença de Deus não está mais nesses ministérios, porque Jesus nunca andou por aí. Ei pessoal, vem receber milagre, vem receber milagre, a presença de Deus não está mais lá. Embora Jesus fazia milagre e continua fazendo, mas ele não fica, vem, vem receber, vem, nunca fez isso. A presença de Deus não está mais com os ministérios, que estão prometendo riqueza para o povo. E sabe por que eles prometem riqueza para vocês e vocês nunca enriqueceram? Porque eles distorçam a palavra de Deus, porque Jesus nunca prometeu riqueza para ninguém. E como é que estão prometendo riqueza agora em nome de Jesus? Ministérios rebeldes, desobedientes, que distorçam a palavra de Deus. A presença de Deus não está mais lá. E as pessoas não enriquecem por quê? Porque eles estão distorcendo a palavra e mentindo, só para você dar o seu dinheiro para a igreja dele. Eles prometem riqueza para você, mas pretenção, só quem fica rico são eles. Andando de carros e portados, morando em mansões, comendo do bom e do melhor, enquanto você engorda esses lobos com o teu dinheiro suado. Quando você poderia estar ajudando um pobre ou necessitado, aí sim Deus ia receber e ia se alegrar com a sua vida. A presença de Deus não está mais com os ministérios que transformaram os dons de Deus em mercado. Os homens têm dito, venham, essa pregação é de Deus, compre meu CD, é 10 reais. A presença de Deus não está mais lá, meu irmão. E por quê, pastor? Porque o texto é claro e diz que a presença de Deus não vai andar com igreja desobediente. E por quê, pastor, não pode vender? Porque Jesus disse que de graça recebeste, de graça? Mateus 10 e 8. A presença de Deus não está mais com os ministérios ou com os crentes que vivem nas igrejas de mercado, de comércio. Foi isso que transformaram a obra de Deus. A presença de Deus não está mais lá, irmão Charles. A presença de Deus abandonou esses lugares, e esses crentes, e esses pastores, porque eles são rebeldes e desobedientes. E o coitado daquelas ovelhas que estão lá, estão lá porque estão enganadas, porque estão iludidas, com blá, 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 bonito daqueles pastores. Mas um dia essas pessoas irão abrir seus olhos, irão acordar, que estão sendo saqueadas e exploradas espiritualmente. E psicologicamente. Então a presença de Deus não está mais lá, meus irmãos. A presença de Deus não está mais com essas igrejas. E consequentemente, a presença de Deus não está também mais com o povo que frequenta essas igrejas. E a presença de Deus não está com aqueles que têm ouvido a palavra e têm desobedecido e negligenciado obedecer. E aí E aí Obrigado.